Olá, meu nome é Kona Ramos, sou psicólogo do IFPE, Campus Vitória de Santo Antão e membro do NAPNI. O NAPNI tem por finalidade promover a educação para a convivência a partir do respeito às diferenças e a igualdade de oportunidades. Atualmente nós temos aqui no campus estudantes com transtorno de espectro autista, TDAH e pessoas com deficiência auditiva. Nós fazemos intervenções com esses alunos, tendo por base a inclusão e a permanência na escola. É importante ressaltar que o NAPNI é um instrumento essencial para a consolidação dos objetivos institucionais de promoção de uma educação integral e inclusiva.